Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjos da minha guarda, intercedei por mim. Cada manhã, depois de tomar o pequeno almoço, abro o WhatsApp e, depois de ler as mensagens das pessoas que me escreveram, costumo ir ver as atualizações, ver aquilo que cada pessoa enviou para partilhar com todos os seus contactos. Aquilo que no Instagram também chamamos as stories e que é uma imagem daquilo que a pessoa pensa, daquilo que a pessoa fez. É interessante para saber aquilo que os amigos andam a fazer, a pensar, a desejar. Pois pensava nisto ao começarmos a nossa oração. Porque cada um de nós é também como uma imagem de Deus. Cada um de nós tem todo o amor de Deus e uma missão nesta terra. Por isso, Senhor, hoje queremos começar por te agradecer isto. Por cada um de nós ter sido criado à tua imagem. É importante perceber o que é sermos criados à imagem de Deus. Porque nem tudo o que fazemos espelha a imagem de Deus que nós somos. Nem devemos atribuir a Deus a maldade dos homens. E rezar e perceber o que é a imagem de Deus pode alterar o meu estudo, a relação com os outros. Ajudar a compreender quem eu sou, afinal, e o que estou aqui a fazer na Terra. O evangelho de hoje fala-nos precisamente disto. Alguns fariseus foram ter com Jesus e perguntaram-lhe, é lícito ou não pagar o tributo a César? Devemos pagar ou não? Jesus, conhecendo a sua hipocrisia, respondeu-lhe, Por que me armais esta armadilha? Trazei-me um denário para eu ver. Eles trouxeram-no e Jesus perguntou-lhes, De quem é esta imagem e esta inscrição? No tempo de Jesus, tal como hoje em dia, as moedas têm uma imagem. Naquele tempo tinham a imagem, a cara do imperador de Roma. Eles responderam, é de César. Então Jesus disse-lhes, Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Dar a César o que é de César não significa separar o político e o religioso. Evidentemente que há uma autonomia. Mas Jesus vai muito para além disso. Vai mais profundamente. se a imagem que estava na moeda era a cara de César e por isso o dinheiro pertence a César, então afinal de contas, qual imagem é que está a falar Jesus quando diz Dai a Deus o que é de Deus? O que é que é essa imagem ou quem é que é essa imagem? Essa imagem és tu e eu. Em primeiro lugar, isto quer dizer que nós somos de Deus, não como um brinquedo nas mãos de uma criança, mas como quem recebeu a vida e a existência de Deus e continua a receber a existência, o amor de Deus que nos ama muito, muito para além dos nossos erros, como o Pai que Ele é, que sempre nos ama. Ser imagem de Deus significa também que estamos chamados a refletir o amor fiel de Deus, que nunca a traiçoa. Em segundo lugar, ser imagem de Deus não é uma teoria, é algo que tem que ver profundamente com a religião católica e o que ela afirma sobre o homem. Vem da primaríssima página do Génesis. Deus criou o homem à sua imagem, lemos no primeiro capítulo do Génesis. Criou-o à imagem de Deus e criou-os homem e mulher. Quando Deus criou Adão, criou-o à sua imagem. Por isso, o corpo de Adão não era como dos animais, mas manifestava continuamente interioridade, uma vida espiritual. Ser criado à imagem de Deus significa que foste criado segundo aquele amor fiel de Deus por cada homem e por cada mulher. Um amor que consegue dar a sua vida para sempre, que consegue livremente comprometer-se não apenas com bonitas palavras, mas cada dia. O Salmo de hoje faz-nos saborear esta fidelidade que Deus tem. Mil anos a vossos olhos são como o dia de ontem que passou e como uma vigília da noite. Que bonitas palavras que o Senhor nos dirige a cada um de nós. Que sejamos criados à imagem dele implica olhar, pensar, dar-nos também com os outros desta maneira. Não apenas pensando neles como meios de graus ou caminho para satisfazer que qualquer desejo nosso seja ilícito ou ilícito. Como dizia o Papa Bento XVI, A pessoa humana deve ser valorizada não por aquilo que tem, mas por aquilo que é. Porque no rosto de cada pessoa, sem distinção de raça e cultura, brilha a imagem de Deus. De facto, as relações que nós estabelecemos com os outros fazem brilhar ou obscurecer a imagem divina em cada um de nós. Paro aqui para fazer um breve exame de consciência na Tua presença, Senhor Jesus. Como é que tenho tratado as pessoas à minha volta? Trato-as da mesma maneira quando estou cansado do que quando estou mais fresco? A minha época de exames na universidade ou o final do trabalho, agora antes das férias, são uma justificação frequente para ceder ao meu egoísmo? Na história do Génesis, Adão só se reconhece como homem no momento em que vê Eva. A sua identidade nasce na relação com Eva. Até lá, até ver Eva, Adão estava só? E isto mostra-nos que Deus é um ser em relação. A sua identidade não é a de estar só. E que, além disso, esculpiu na criação do homem e da mulher algo que é próprio dele. Chamou todos os homens a uma relação de amor. Em primeiro lugar, uma relação de amor com Deus. E depois com os outros. Por isso, a qualidade das minhas amizades, do namoro, influencia quem eu sou. Por vezes há amizades, namoros, que fazem mal ou que fazem bem. Como é que posso medir a qualidade das amizades? Como é que eu sei se uma relação me faz bem ou mal? Se nos comportamos de acordo com a verdade que nos une? Esta é a maneira de saber se uma relação nos faz bem a nós ou nos está a fazer mal. Seria, por exemplo, falso declarar amor eterno a uma pessoa com quem sei que não vou estar mais de dois meses? Como também seria falso declarar amor eterno a quem não entrega incondicionalmente o meu amor? Na alegria e na tristeza, na saúde e na doença? Seria como entregar apenas uma parte do meu eu dividindo-me em dois, vivendo duas vidas, uma contigo, outra sem ti. O mesmo podemos dizer sobre a qualidade das relações profissionais, da família ou com o próprio Deus. Uma pessoa que odeia a outra não pode refletir a relação de amor que Deus é. Ou uma pessoa que cede continuamente à preguiça não reflete a vida de Jesus que continuamente trabalhou pela conversão das pessoas ao Pai do Céu. Não quer dizer que Jesus não descansasse, mas Ele trabalhava pela conversão de cada alma. Pense agora nesta fonte de amor que é Deus, que é, em concreto, o Sagrado Coração de Jesus. Quando às vezes as nossas relações não têm a qualidade que deveriam ter e devem ser melhoradas, então talvez tínhamos que voltar a Deus, falar com Ele e para isso falar ao Sagrado Coração de Jesus. Já na próxima sexta-feira vamos celebrar esta solenidade na Igreja. E podíamos pensar que a solenidade do Sagrado Coração de Jesus é algo recente que começou ainda há pouco tempo. Mas na verdade, já no século XIII, na Renânia, atual da Alemanha, há uma santa, Santa Lutegarda, que tem muitas revelações do Sagrado Coração. Nas suas aparições, Jesus aparecia a esta santa com o coração perfurado e, como a Santa Catarina de Sena, um dia, Jesus trocou o seu coração com o de Santa Lutegarda. Um dia, nas suas aparições, Jesus perguntou a esta santa, o que é que tu queres? E Lutegarda respondeu, o teu coração. Queres o meu coração? Pois eu quero o teu. E então a santa respondeu assim, toma o Senhor para que o amor do teu coração esteja tão unido ao meu próprio coração e eu possa possuir o meu coração em ti e aí permanecer para sempre seguro na tua proteção. Tinha razão, esta santa, porque para possuirmos o nosso coração só o podemos fazer a partir do amor de Deus. Para amar os outros, temos primeiro que passar pelo coração de Jesus, pelo seu amor e então podemos possuir o nosso coração. Então, as tentações, a preguiça, a vaidade, a falta de castidade, os rancores, os ódios, são tentações que ficam como que dormidas e vem a alegria de estar todo o tempo, em qualquer momento, com o amor de Deus, ser reflexo desse amor neste mundo, na minha família, enquanto trabalho, quando acaba o trabalho, quando começa a fazer qualquer outra atividade. Despedir isto a Nossa Senhora, ela que guardou o sagrado coração de Jesus enquanto o embalava e cantava para ele durante tantas noites. Doutor, graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim.